Hoje eu vou jogar o jogo do Renaldinho pela primeira vez Esse jogo foi lançado pelos smartphones E mano, eu tô curioso pra ver como é que ele é Tô curioso mesmo Já baixei ele aqui, tá no meu celular E seguinte, cês tão vendo aí já a tela inicial do jogo, né? Parece que já tem o Renaldinho ali no meio E ele tá basicamente combatendo alguns monstros, robôs, alguma coisa assim Olha isso que da hora, mano E escrito Renaldinho ali em cima Ali atrás tá escrito Mundo do Zap E é isso, mano Pelo visto a gente vai entrar no Mundo do Zap Tá carregando, tem até a logo aqui do Renaldinho Da hora demais, mano Caramba, velho É o jogo do Renaldinho, mano É o jogo do Zap Cês tem noção que é o jogo do Zap? Melhor até nem falar muito essa palavra Ó, já começou aqui com um videozinho É o Renaldinho deitado ali numa espécie de mantinha que tá no chão Ai, tá acampando, ó Tá acampando, tem uma fogueirinha ali Ó, que velhinho que é esse? Tem um velhinho ali, mano Tem um velhinho ali O que esse velhinho vai fazer? Ó, o Renaldinho levantou Tá meio, assim, meio lento ainda e tal Onde estou? Quem é você? Eis a questão, né? Deixa eu ver se tem som aqui Você está mundo em ruína Mas, Renaldinho, o meu nome é raro e eu sou um dos sábios sobreviventes Uh, da hora Como eu vim parar aqui e como eu volto pra casa? Caramba, minha voz é Renaldinho mesmo, mano Caramba, minha voz é Renaldinho mesmo, mano Elas estão espalhadas pelo nosso mundo Quando você juntar todas, poderá abrir o portal dentro da caverna do Zap Ah, então eu tenho que encontrar alguma coisa, rapaziada Vou até tirar o som aqui Pra só confiar com vocês Esse é um mundo perigoso Tome uma arma para eliminar os monstros do deserto Uou, já pegamos aqui a nossa primeira ferramenta Bora lá Renaldão sorriu Tome cuidado e lembre-se Quando derrotar o Zap, volte para nos salvar da tirania desses monstros Da hora, da hora Ó, já estou aqui com o Renaldinho Olha ali, anda de boa E consegue acelerando até começar a correr Da hora Treine sua mira nos espantalhos Tá Esses espantalhos aqui, ó Vamos lá, vamos treinar a mira Vai Como é que faz? Ai, ó, tive que pegar, ó Aí agora, bum Opa, bum, bum Bum, bum, bum Vamos ver mais Bum, 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 bum O espantalho dá uma explodida, né, velho? Deixa eu ver Bum, bum, bum Abra a caverna para encontrar a arma de água Ah, da hora, mano Tem uma arma de água, deve ser para aquilo ali, ó Mini do alvo acima da grade Tá Beleza Abri Ele pula Beleza Peguei aqui Dinheiro Dinheiro Deve dar para comprar alguma coisa da hora depois, mano Deixa eu ver como é que é isso aqui Ah, tá Para interagir com alguns itens, tá Vamos abrir esse baú aqui Vamos ver o que tem nesse negócio Dinheiro, dinheiro O que que é? Ah, eu consegui uma nova arma Abra seu inventário para equipá-la Deixa eu ver Deixa eu ver Que arma que eu consegui O que que é isso? Conjunto ninja Eu quero equipar Uou O Rinaldinho virou um ninja, mano Um ninja E tem aqui também a arma de água, ó É uma arma básica de pressão Criado Tá Equipar Deve ser exatamente a que eu preciso para abrir esse negócio ali, ó Tá Pelo visto, mano Essa daqui, a principal Ela é infinita munição Tá vendo? Olha que da hora, mano É o zap aqui Umas estruturas do zap, tá vendo? Só que essa daqui de água, mano Ela já limita, tá ligado? É limitado o número de munição que eu tenho aqui Você pode alterar sua arma selecionando aqui Beleza Vamos correr Vamos correr E vamos apagar aqui essas chamas, ó Cuidado, não O exército do zap está em todo lugar Tá Eu não vou ficar usando o de água, não, mano Vou ficar usando a normal Meu Deus do céu Ah Sai Caramba, quase que ele veio para cima de mim Olha, ele está vindo para cima de mim, mano Sai daqui Será que é de água, dá mais nada nele, mano? Dá Ah De água dá mais dano Porque esses são, tipo Tipo, monstros de fogo, tá ligado? Aí a de água, ela acaba dando mais dano neles Da hora Será que pulando eu fico mais rápido? Oh, peguei munição, mano Da hora Da hora Da hora Consegui aqui Mais munição, né? Para a nossa ferramenta aqui Vamos lá Vamos continuar Boa sorte em sua jornada Fechou, sabe? Tamo junto, né, mano? Ó, tem um mapinha ali em cima, inclusive Que me fala onde que eu tenho que ir, ó Vamos lá Cheguei aqui Cheguei Ó, já tem uns bichos ali, mano Será que a arma de fogo vai dar mais dano sempre? Se bem que esses aqui, eu acho que eu consigo Olha, eles ficam desviando, mano Nossa senhora Vai, 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 vai Pronto Esse já foi, beleza Deixa eu testar a de água agora Ó Uou 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 Acabou É isso Já é, Elvis Já é, Elvis Já era Vou pegar essa moedinha aqui, mano Ó, tem mais moedinha aqui pra cá Ih, tá aí embaixo, meu parceiro Vou nem gastar a de água com você, meu parceiro Vou nem gastar a de água Daqui de cima eu consigo só ficar assim, ó Ó Ó Ó Acabou, meu parceiro Já era Já era Vamos pegar aqui essas moedinhas Isso, mano Esse é um outro caminho Tipo assim Será que eu deveria estar aqui? Tipo assim Nossa senhora Sai Corre 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 Sai Sai daqui Vai, 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 vai Último Boa 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 Consegui, bora 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 correr Tem uma moedinha aqui Tem uma moedinha aqui Peguei a moedinha Ah, tem municione na frente Ah Apareceu outro Pega, 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 pega Vai Vai Ai Nossa Eu tô preso Eu tô preso Boa Me soltei, me soltei, me soltei Corre, corre, corre Corre Beleza, beleza Mais um, mais um Bum Acabou Beleza Tô de boa Tô de boa Vou ficar com a de água, mano Vou ficar com a de água Até porque tem Mais bala ali na frente, ó Então eu posso ficar de boa Que vai ficar de boa, tá ligado? Eu vou resetar todas as balas Que tem nessa Nessa de água aqui Peguei aqui de novo Beleza Tá, agora eu acho que vou ter que voltar, né? Isso aqui era só um caminho pra pegar isso Mas agora, pelo visto, vou ter que voltar lá pro lugar que eu tava Ou não, né? Ou tinha outra passagem por ali Mas eu acabei não vendo Mas não tem problema, ó Vamos subir aqui agora Só me encorrer aqui, ó Bum Ih, rapaz Ah, tá Por aqui dá Não dá? Dá Beleza Consegui, beleza Tem mais visão ali, mano Então eu vou gastar essa de água aqui Tô nem aí Nossa, essa de água aqui É muito mais forte, mano Deixa eu eliminar primeiro Um Que aí eu fico só contra um Ai Boa Boa Tamo Tamo indo bem, mano Tamo indo super bem, inclusive Super bem Ó Bora continuar Tá gravando aí ainda, né, rapaziada? Pelo amor de Deus Tô fazendo isso aqui à toa não, né? Vou pegar essas moedinhas Mano, eu tô pegando a moedinha Porque é o seguinte, mano Eu não sei se tem alguma coisa Pra comprar, tá ligado? Às vezes tem alguma coisa Pra comprar Melhorar essa arma que eu tô aqui Alguma coisa assim, tá ligado? Ó, vou pegar aqui mais no edição Bum, dum Beleza Vamos subir aqui, ó Pegar essa moedinha Tá, vamos subir aqui Pera Sobe aqui Sobe aqui pelo visto Vira pra cá Sobe aqui e pega a moedinha Mano, não vou deixar nenhuma moedinha passar Quero nem saber Moedinha é útil, tá ligado? Dinheiro, né, mano? Dinheiro Quem não quer dinheiro? Bora lá Ó, tem um drone caído, mano É o É o boss É o boss, mano É o boss, rapaziada Nossa, vou ficar meio atrás Esse negócio aqui, ó Que aí eu consigo ficar meio atirando E meio Ai, 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 ai O laserzinho dele pega, hein? O laserzinho dele pega Daqui eu consigo Daqui eu acho que eu tô protegido Nossa senhora O laserzinho dele pegou em mim Que agora Boa Boa Vou conseguir Uou Caiu No Abriu o baú, mano Parabéns Você conseguiu uma peça do portal Caramba Era assim que eu precisava É isso que eu precisava fazer Pra conseguir a peça do portal Se eu vier aqui Eu tô mudando, será? Ainda bem Deixa eu ver Esse baú tem que pegar Ou eu já peguei? Já peguei Beleza Tudo que tinha no baú Já tá comigo, já Bora lá Bora continuar aqui Ó, o que mais tem pra cá? Tem mais bicho pra cá, mano Não acabou, não O negócio aqui tá continuando ainda, mano Eu tô ligado, rapaziada Tem vários mapas, tá ligado? Vários mapas diferentes Que a gente vai ter que explorar, mano Não tem jeito Vai ter que explorar, tá ligado? Tem que ir juntando Essas peças do portal Pra depois a gente conseguir Abrir um portal, pelo visto, né? Alguma coisa assim Pra sair do mundo do zap Se não me engano Eu não prestei atenção direito Na história lá Mas enfim Ó, vamos voltar aqui Peguei as moedinhas Beleza Tem mais moeda pra cá Pelo visto Mano, olha isso É uma cidade em ruínas mesmo Tá ligado? Tipo Como se tivesse tudo destruído Olha o tanto de carro aqui Jogado Tá ligado? Tem moedinha pra cá, ó Ai, peguei Peguei Uou! Uou! Apareceu Deixa eu primeiro acabar Com aquele bicho ali Que eu acho que ele é mais forte Vem que ele fica no chão Mas de boa Agora o drone Primeiro já tem que pegar Pra aproveitar já Vai, vai, mais um Ele fica desviando, mano Beleza Consegui De longe, mano Aqui é de elite Tá ligado? Aqui é de elite Não tem jeito De longe eu consegui Bora lá Bora andando pra cá Eu não sei se esse aqui é o caminho, mano Mas eu acho que é Tem moedinhas? Ou é só um caminho pra eu pegar moedinhas? É, não Era só um caminho pra eu pegar moedinhas Tá de boa Tá de boa Vamos voltar aqui então Ó, vamos lá Tem uma moedinha ali, mano Vai me dar uma agonia Se eu deixar ela aqui Deixa eu pegar Só pra garantir Beleza, peguei Deixa eu só dar um pulo ali Que aí eu consigo ver lá na frente O que que tá acontecendo Caramba O que que é isso azul aqui, mano? Será que é um portal? Caramba Tem uma luz em cima Uou Uou Nossa senhora Que bicho que é aquele, mano Olha o tamanho desse bicho, rapaziada Meu Deus O que é isso? Uma cobra? Não sei, mano Mas eu sei É Entrou dentro da terra Entrou na terra Entrou na terra Vai aparecer aqui comigo agora Deixa eu pegar aqui munição Que eu tenho oito balas só Beleza Ah Meu Deus Vai 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 Uou Conseguimos Conseguimos Derrotar Tem outra já, velho Meu Deus Eu nem tenho, mano Calma aí Deixa eu respirar Vai andando pra trás E boa Mais uma já era Pegar a moedinha dessa aqui Deixa eu pegar a moedinha dessa aqui também Deixa ela desaparecer Pra sobrar a moedinha dela Não vai? Cadê a moedinha? Aqui, beleza Pegar Bora continuar, mano Ó, tem um bicho ali Tem um bicho ali Que bicho que é esse? E tem uma missão ali também, ó Vamos só derrotar esse bicho? Aí outra cobrinha Ah, não, mano Entrou dentro da terra, velho Vamos até lá Que ela aparece, ó Eu falo se ela apareceu Vai, aparece Cadê? Tá com medo? Uou Calma Que isso, né? Pra aparecer assim também não Relaxa Vai 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 Boa Mais uma Já era Já era Que inevitável, mano Essa de água aqui é a melhor de todas Não tem jeito Vamos pegar a moedinha dela aqui Beleza Bora pegar ali Aquelas Aquelas balas de água Aqui, ó E da outra normal também Beleza E agora, mano Eu acho Que é aqui Que a gente tem que ir, mano Caramba Que lugar da hora, hein Olha Caramba Isso é um labirinto? O que que Uou Isso é um portal? Eu vou encostar nisso, mano Será que eu encosto? Eu vou encostar Eu vou encostar Ai, meu Deus É Não, não Ah, tá Eu não posso ir pra lá Pelo visto Então tem que ir pra um dos lados Eu vou pro lado Uai, ali tem um Ali tem um negócio de portão Ali também tem? Se ali também tiver Deixa eu ver Não, acho que era pra lá mesmo Que eu tinha que ir, rapaziada É pra lá mesmo Vamos pra lá pra aquele portão Caramba Agora eu fiquei preso aqui dentro, rapaziada Fiquei preso aqui dentro Não dá pra voltar mais Tá vendo? Mas vamos lá Vamos atirar aqui, ó Bum Ó Bum Beleza Abriu o que? Abriu o que aqui pra gente? Será que foi esse portal aqui? Não Ué, eu acertei o negócio, mano Ah, será que agora tem que ser a de água também? Vamos ver, vamos ver Bum Não Eu tô gastando um bala à toa Vamos do outro lado aqui Às vezes foi aqui que abriu, ó Vamos ver Não Ué, rapaziada Não tem nada aberto aqui, não Ah, tem dinheiro, mano Eu tava deixando esse dinheiro pra trás Beleza E agora? Ah, aqui, ó, rapaziada Aqui, mano Tem que acertar isso aqui também, ó Beleza, acertei E aí? Acertei E agora? Será que tem mais pra cá? Deixa eu ver Não E agora, mano? Será que vai abrir alguma coisa? Alô? É, rapaziada Não sei Mas, ó Esse vídeo tá ficando muito longo Então eu vou fazer o seguinte Se vocês quiserem que eu continue jogando aqui o jogo do Enaldinho Deixa muito like e comenta aí, ó Quero a parte 2, fechou? Que eu trago pra vocês, mano O jogo tá muito legal Gostei demais Eu vou jogar bastante isso aqui Mas, é isso, mano Esse vídeo vai ficar ao fim Até o próximo vídeo E falou Tchau!